O meu nome é Rui Moreira e o meu partido é o Porto. Conte comigo porque eu conto consigo. Somos todos esta cidade, entre vizinhos, força e vontade. Por todo lado, aqui e agora, nunca ninguém fica de fora. Porto é porta-voz, transparente e capaz. Falamos a todos, novos e velhos, no dia a dia ninguém fica para trás. De porta a porto, faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é, o nosso partido é, o Porto. A marca Porto é permanente, a nossa energia leva tudo à frente. Com alento, no nosso trabalho, fazemos contas à moda do Porto. De porta a porto, faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é, o nosso partido é, o Porto. De porta a porto, faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é, o nosso partido é, o Porto. Queremos ar novo e diferente. Com carácter livre, independente. Queremos sorrisos e olhares verdadeiros. Nos testemunhos, nos testemunhos, nos testemunhos de toda a gente. De porta a porto, faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é, o nosso partido é, o Porto. De porta a porto, faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é, o Porto. Com a nossa força, o nosso partido é, o Porto. Com a nossa força, o nosso partido é, o Porto. Tchau.